Como nós podemos provar que as duas mentiram? Grande parte das escolas estão com atividades paralisadas, algo em torno de 50% a 60% da rede. Não restou outra alternativa a sinal de paralisação, porque em nenhum momento, e isso ficou muito claro na coletiva de imprensa, tanto a secretária quanto a prefeita, se dispuseram a abrir um canal de diálogo com os professores. O professor que pega na mãozinha de uma criança, que ensina, que dá base social para nossos filhos, eles merecem muito respeito. Só está logo um pouco, Rafinha, que tem um aparelho com implante na cabeça que custa exatamente 50 mil reais. E ela gastou 40! Olha! Olha aqui o Rafinha! Olha o Rafinha aqui! Sabe, gente? Para vocês que não sabem, né, gente? Para vocês que não sabem! Olha, gente! O sindicato, mesmo indecídio, nunca conseguiu fazer uma paralisação dessa com os professores. Olha, gente! Aplausos